Os investimentos nessas áreas são superiores a R$ 55 bilhões e a previsão de autorga e bônus são da ordem de R$ 20 bilhões em 2017 e 2018. Também cabe destacar, entre tantos outros projetos de infraestrutura nacional, trabalho em todas as etapas. Também cabe destacar o projeto de infraestrutura nacional, trabalho em todas as etapas. Também cabe destacar, trabalho em todas as etapas. Também cabe destacar o projeto de infraestrutura nacional, trabalho em todas as etapas. Também cabe destacar o projeto de infraestrutura nacional.